Oi, amores, tudo bem com vocês? Vim aqui mostrar pra vocês essa produção aqui, essas duas peças, né? Uma produção em parceria com a Fabi, minha irmã, Fabi Crochê, e eu produzi essa peça aqui, ela produziu essa peça, são pra clientes diferentes, tá? E aí, tava aqui antes de embalar, eu quis vir mostrar aqui pra vocês, vou mostrar eles aqui aberto, tá? Esse aqui é o trilho de mesa Rubi de Natal, ele tá bem simples, ele não tem nenhum acabamento aqui na base. E esse aqui é o tapete Maria Luísa, tá? Sem aplicação, bem básico também, mas lindo demais. Então, vou mostrar pra vocês aqui um por um. Antes de vocês, antes da gente continuar o vídeo, eu quero pedir pra vocês, se você não for inscrito ainda, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilha o nosso vídeo, tá? Se você quiser também, pode deixar um comentário dizendo o que vocês acharam dessas cores, dessa combinação, né? A rosa branca na base vermelha é a primeira vez que eu faço, mas eu amei o resultado. Então, aqui eu vou mostrar primeiro o tapete Maria Luísa pra vocês, que eu amei. É, eu não vou ter aqui as cores pra eu mostrar pra vocês, que a Fabiana já mandou ele pronto pra mim, né? Já mandou ele assim. Mas aqui é bem fácil, porque eu sei falar o nome das cores, né? E aqui a gente usou o azul royal, decore, tá? É, aqui o barbante cru, né? O barbante cru e barbante azul royal também. Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei, está maravilhoso. E esse tapete aqui, é, ele mesmo sem aplicação, ele é uma peça maravilhosa. Mostrar aqui com mais detalhes pra vocês. Ele, mesmo sem aplicação, é uma peça maravilhosa, lindo, né? Eu já fiz ele no tom de rosa, no tom de verde água, e agora a cliente quis ele no tom azul royal. E olha que maravilhoso que ele ficou. Me digam aí o que vocês acharam dessas cores. Ele ficou medindo, pessoal, 90 cm por... 57, se não me engano. Ficou um tamanho bem grandão. Esse tapete aqui, gente, no barbante, ele tá saindo daqui a 130, tá? Quando eu faço ele no barroco, todo no barroco, usando barroco natural aqui, sai a 150, tá? Então, esse aqui tá no barroco, no barbante 8 e no decore luxo, tá bom? Eu não fiz aquela técnica de pentear os cabelinhos, mas fica já bem bonito assim. E agora eu vou mostrar pra vocês o trilho, tá bom? Gente, esse trilho, ele ficou lindo. É um metro... Um metro e meio, se eu não me engano, gente, que ficou esse trilho. E ele ficou simplesmente lindo. Eu coloquei, pessoal, não sei se vocês observaram aí, a forma que eu coloquei as folhas. Olha o jeito que eu coloquei as folhas. Eu amei esse acabamento com as folhas assim e deixando só essas duas aqui centralizadas. Ao invés de eu colocar mais uma aqui pra completar aqui, eu coloquei elas já aqui, ó. Duas aqui centralizadas entre o detalhe das tranças. O vermelho estoura muito na hora de gravar no vídeo, né? Mas dá pra vocês terem ideia aqui de como é que ficou essa peça. O acabamento, né? A gente tem que prezar muito pelo acabamento das nossas peças. Porque quando essa peça chega na casa da cliente, tem que ser mais do que a expectativa que ela está. Tem que ser muito mais do que ela tá esperando. Então, assim, o acabamento faz muito parte dessa... De quando chega lá, ela se apaixonar pela peça, né? E aqui vocês sabem que eu, ó, tá vendo? Controle de qualidade aqui. Vamos no controle de qualidade aqui da o acabamento. Eu faço aqui, gente, essa parte da colagem toda na cola quente. Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu faço essa parte aqui de colagem tudo na cola quente, né? E fica excelente o acabamento. Fica um acabamento bonito, né? E eu fico muito satisfeita com o resultado. Essas últimas pétalas aqui, ó, eu passo um pouco de cola pra dar aqui um acabamento legal aqui nessa última carreira de pétala. O restante fica tudo assim, soltinha. Esse aqui, pessoal, tem aula dele no meu canal, tá? Essa flor eu acabei de regravar ela pra vocês. Tá na cor verde. Vou deixar o link aqui na descrição. As folhas também eu regravei. O único que eu não regravei foi a parte dessa base aqui. Mas tem aula no canal, dá pra fazer muito, né? Essa aula aqui, gente, já tá com quase 3 milhões a aula dessa base aqui. Então, é uma aula que muita gente fez. E a partir daqui dali, muitas outras ideias surgiram desse trilho. Então, é um trilho que mais tem versão no YouTube. É o trilho de mesa mega rosa, né? O meu eu coloquei o nome de Rubi de Natal, tá bom? O que mais que eu queria falar pra vocês? Ah, eu usei pra fazer essa base, o barroco, é 3501, né? Que é o malagueta. É uma cor bem bonita, bem forte. Sempre no vídeo aqui mostra meio estourado, mas é um vermelho lindo. E eu utilizei dois novelos de 400 gramas e me sobrou isso aqui, ó. Pouquíssimo. Gente, essa base vermelha ficou com 1,14m, tá? E ele total... Deixa eu ver aqui quanto que ele tá medindo de ponta a ponta aqui. Eu vou medir aqui. Eu acho que ele ficou um pouquinho maior do que a cliente pedindo. Mas não tem problema também, não. Ele ficou uns 3 ou 4cm maior do que a cliente pediu, porque era pra sair 1,5m. E ele ficou com 1,54m, mais ou menos. Mas tá bom, tá? Fiquei apaixonada nele. E aí, o que mais que eu... Ah, tá. O que eu usei aqui de branco, né? Barroco branco número 6. Eu utilizei um novelo. Deu pra fazer as duas flores. A base da mesma cor, tá? A base da mesma cor das pétalas. E sobrou aqui. Eu acredito que provavelmente ainda daria mais uma flor, talvez. Não sei. Ou quase mais uma, né? Quase outra. E a cor que eu usei pras folhas é essa cor aqui, ó. O gramado, gente. É uma cor que eu quase não uso. Eu gosto mais de usar o prêmio. Mas a cliente mandou a foto e a folha era nessa cor. Então, eu respeitei. E ficou, sim, divo. Ficou maravilhoso. Eu amei, amei esse resultado aqui. E eu quero saber de vocês, né? Ah, vocês vão me perguntar muito, assim. Mancha essa base nessa flor? Gente, da mesma forma que a gente faz base natural, faz base branca e coloca flores coloridas, é a mesma coisa que só tá invertido, né? Então, assim, se a pessoa tiver o cuidado necessário, não vai manchar o crochê dela, tá? Se seguir as regrinhas pra lavar o crochê, não pode, tem que usar sabão neutro, não pode deixar de molho, né? Então, tendo os cuidados necessários, eu acredito que a pessoa vai ter essa peça por muitos e muitos anos. Aqui eu coloquei a minha etiqueta, tá? Da Artilês Oficial. E é isso, gente. Eu queria muito trazer pra vocês essa peça linda, maravilhosa. Assim, eu estou, assim, empaquetada, apaixonada nele. Porque quando eu comecei a fazer, eu não apostei muito, assim, que ia ficar legal, né? Essa rosa branca na base vermelha, mas eu confesso, assim, que eu fiquei apaixonada. Gostei bastante. Quero muito saber a opinião de vocês. E, desde já, eu quero agradecer muito, de coração, a cada um que segue aqui o canal, que gosta, que gosta das videoaulas, que gosta das aulas de vlog, tá? Ah, o valor desse aqui, gente, tá saindo a 470 reais, tá? Esse aqui tá saindo nesse tamanho por 470. Aqui eu consigo vender por esse preço. Provavelmente, dependendo da sua região, você precisa vender ele mais caro ou dá pra vender mais em conta. E tá tudo certo, tá bom? Esse preço é o que dá pra me vender aqui, do valor que eu encontro o material aqui na minha cidade. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de produção. E me digam aí o que vocês acharam da minha produção. E até o nosso próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus!